Eu me chamo Janina de Santos Forte, eu sou indígena do povo caripuna, moro na aldeia Espírito Santo, na terra de Diznamassá, no município de Oiapó, no estado do Amapá. Atualmente sou cacica na minha comunidade, minha comunidade tem 147 famílias, hoje quase 700 habitantes. Também sou, hoje estou como presidente da AMI, Associação das Mulheres Indígenas no Tirão. Eu sou professora, comecei o meu trabalho como professora nas bases, nas escolas indígenas. Atualmente faço parte como professora substituta da Universidade Federal do Amapá, do curso de licenciatura intercultural indígena, que foi a universidade onde eu me formei. A minha graduação eu fiz pela licenciatura intercultural indígena, pela UIFAP, assim como também o meu mestrado, que eu fiz também pela Universidade Federal do Amapá, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, Macapá. Eu trabalho com um conhecimento do meu povo caripuna, a minha pesquisa foi direcionada a esse conhecimento, que é o conhecimento antigo, que é o conhecimento dos potá e as línguas antigas faladas pelo povo caripuna. Então, hoje a educação escolar indígena, ela teve muitos avanços, assim como também ela precisa ainda avançar. Por exemplo, nas escolas indígenas hoje, a gente ganhou uma autonomia, nós os professores indígenas, dentro das escolas indígenas. As línguas indígenas hoje, elas são valorizadas dentro das escolas indígenas. Por exemplo, antigamente, quando a escola era ditada para nós, ela foi imposta por nós, então nós não tínhamos um direito à educação diferenciada. Hoje nós temos, né? Hoje, nas escolas indígenas, a maioria dos professores, eles são indígenas. Os gestores são indígenas, os pedagogos são indígenas, né? E é valorizado as línguas indígenas nas escolas indígenas, o que, há uns anos atrás, era proibido se falar a língua indígena nas escolas indígenas, né? Até porque os professores não eram indígenas e era uma educação que era ditada para nós, não era uma educação que está sendo construída por nós hoje, né? Então, a educação, ela teve muitos avanços, principalmente em relação à questão da cultura também ser valorizada nos espaços escolares das aldeias, né? A língua indígena hoje, por exemplo, na minha escola, na escola indígena João Teodoro Foz, da minha aldeia, a alfabetização das crianças, ela se dá primeiro na língua, né? Depois na língua portuguesa. Então, isso foi um avanço, principalmente para a questão da valorização da língua e também da cultura. Além de também hoje nós termos professores graduados, formados pela universidade, né? Que atuam também nas escolas indígenas, fazendo com que a gente possa ocupar nossos espaços que antes eram ocupados por professores não indígenas, que chegavam nas escolas indígenas e não sabiam nada da nossa realidade, né? Então, isso foi uma conquista. Além de também nossas escolas hoje, nós mesmos construímos os nossos próprios PPPs, né? Então, lá a gente põe os conteúdos que a gente tem que trabalhar, valorizando a nossa língua, valorizando a nossa cultura, valorizando o nosso povo e a diversidade que hoje nós temos dos povos indígenas, né? Também, as escolas hoje, elas têm uma... os professores indígenas, eles têm uma forma diferente de ver a escola. Eles não veem mais a escola como um espaço civilizatório. Hoje a gente vê a escola como um espaço de luta, de reforçar nossa identidade, de valorizar a nossa cultura e nossa identidade. Então, na verdade, quando a escola foi imposta a nós, foi como uma forma de nos integrar à sociedade brasileira, né? Como se nós não fizéssemos parte da sociedade, né? E nesse espaço escolar foi trazido muito essa questão do ser brasileiro, de como ser patriota, né? E principalmente um desses símbolos foi o símbolo de 7 de setembro, né? Que era imposto nas escolas, antigamente, né? Até a época que eu estudei também, que era a questão de artear a bandeira do Brasil, de marchar, né? Que nem fazem os militares, né? De... É... Dessa questão mesmo de ser imposta e que não é a nossa realidade, né? Uma questão que foi trazida para nós e que não nos representa. E hoje, eu vejo que muito esse... Ainda hoje existe nas escolas a questão do 7 de setembro. Porém, nós, os povos indígenas, nós adaptamos esse 7 de setembro. Hoje, nós não artinhamos a bandeira do Brasil, né? Nós não colocamos nossos alunos para marchar, para treinar durante semanas, né? Para fazer bonito lá, para usar aquele uniforme tudo bonitinho, não. Hoje, a gente usa o 7 de setembro como uma forma de valorizar a nossa cultura. Hoje, no dia 7 de setembro, a gente faz jogos, faz brincadeiras, né? Dança, dança a nossa dança tradicional. Então, para nós, hoje, o 7 de setembro, ele não tem mais esse significado de ser brasileiro. Porque, antes de ser brasileiro, a gente é caripuna, né? Nós somos caripuna e o que nos representa hoje é a nossa identidade. No dia 7 de setembro, por exemplo, na minha comunidade, é um período em que a gente come camaleão. Uma época que a gente come camaleão. É uma época que a gente cozinha muito camaleão e ova de camaleão para a gente comer. E as crianças, elas têm essa tradição. Quando elas sabem que é 7 de setembro, que elas vão brincar, vão jogar futebol, vai ter canoagem e elas vão comer camaleão. Então, não tem o sentido de dizer que 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil, tem que artear a bandeira ou tem que ser essa questão militar hoje. Hoje, para nós, a independência é até autonomia nos nossos territórios, né? É autonomia para editar o modelo de educação que nós queremos, né? É construir a educação que nós queremos hoje, né? E essa questão da escola hoje, ela vem muito para a afirmação da nossa identidade, né? Hoje, a escola, ela tem um papel fundamental na formação de lideranças indígenas. Porque a partir da escola, a gente vê a importância que tem a luta para que a nossa autonomia, ela seja de fato e de direito, né? Porque a escola, hoje, ela nos dá um direcionamento do que nós devemos lutar, né? Que é a questão do nosso povo, que é a questão da nossa identidade, que é a questão da nossa língua, né? Que é a questão da nossa existência mesmo hoje como povos indígenas.